Bom dia gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem graças a Deus gente, e espero que com vocês também. Gente, semana passada eu postei um vídeo aí de uma cachoeira que eu achei aqui nem piedade, que eu achei não né, que eu conheci pela primeira vez né. Então a água tava muito turva né, tava bem barrenta a água, porque um dia antes tinha chovido. Aí eu recebi aí um pedido de um inscrito, pra mim voltar na cachoeira outro dia, pra ver se a água tava limpa né, se dava pra pessoa tá utilizando aí pra tomar banho, pra ver como que era. Então eu voltei hoje, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a água tá bom? Aí vai ser o vídeo parte 2 aí. Vou mostrar aqui, eu tô descendo aqui já gente, que é uma pirambeira meio... Mas eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês lá como que tá a cachoeira, se a água tá limpa ou como é que tá. É gente, a água tá bem melhor do que naquele dia lá viu. Só tá correndo menos água né gente. Naquele dia lá, eu acho que tava correndo bastante água, porque tinha chovido bastante né. Mas a água tá limpinha agora. Olha aí gente. Vocês queriam ver se a água era limpa, se dava pra tá utilizando pra tomar banho gente, ó. Olha o jeito que é a água. Hoje ela tá bem mais limpa do que naquele dia que eu vi aqui ó. Só tá correndo menos água né gente, ó. Agora aqui também já é época de seca né, época que tá parando a chuva ó. Olha lá. Mas dá pra se refrescar sim ó, a água tá limpinha. Olha aí ó, dá pra ver até as pedras lá embaixo ó. Ó. Certo gente? Pra quem perguntou aí ó, se a água era limpa ou será? Olha lá. Onde tá vindo lá ó. Dentro da floresta ó. Ó. Ó gente, esses paredão que vocês estão vendo aqui ó. Dá mais ou menos uns 15 metros de altura. Tudo paredão de pedra aí ó. Olha lá. Olha a queda de água lá. Como hoje tá bem mais fraca ó. Aquele dia tava correndo bastante água por causa da chuva. Mas a água é limpinha. Dá pra... Pra gente tomar banho tranquilo. Tá bom gente? Ó, mostrar mais pra cá, pro outro lado aqui. Como a água tá boa. Olha aí gente ó. A água tá bem limpa ó. Opa. Já caindo aqui gente, nas pedras aqui. As pedras aqui tá um lodo mais ou menos. Tem que andar com cuidado aqui. Afoguei até o sapato na lama aqui agora. De novo, de novo. Afoguei o sapato de novo. E a água tá gelada, viu gente. Ó gente, mostrar aqui uma quedinha d'água bem... Bem gostosa que tem aqui ó. Gente, vocês já pensaram isso aqui dentro da... De uma propriedade da gente mesmo gente. A riqueza que é isso aqui hein. Ó. Muito legal hein. A noitinha você ir dormir ó. Na hora que você for dormir. Você ficar assim... Escutando esse barulhinho meio de longe assim ó. Legal que é pra dormir isso aqui. Escutem só gente. Só o barulho da água aqui pra vocês... Sentir ó. 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 E aí gente. O que vocês acham desse contato? Desse contato com essa bela natureza gente ó. Olha isso gente. É muita beleza né. Só o nosso pai poderoso mesmo... Que pode fazer essas coisas... Que a gente tá contemplando. Porque... Homem fazer desse jeito aqui é... É difícil né. Ó. O homem as vezes até tenta imitar. Mas fazer... Com todos esses detalhes que Deus faz... Acho que ninguém consegue. Então gente. Voltei aqui na cachoeira... Pra você estar conferindo a qualidade da água. Olha ó. É uma água boa. Dá pra se refrescar tranquilo. Só não nessa época agora né gente. Porque essa água aqui tá gelada aqui. Ó. Ó. Vou mostrar mais aqui o... Aqui por onde ela tá... Por onde ela segue aqui gente. Ó. Desce rio abaixo aqui ó. Então gente. Tá mostrado aí. Pra quem... Queria ver se a água era limpa. Tá mostrado. A água é limpinha. Dá pra... Pra se refrescar tranquilo. Tá bom. E se vocês tiverem gostado do vídeo gente. Deixa mais aquele like aí. Pra reforçar o canal. E é isso aí. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.